TV Tribuna Regional, abrangência, estrutura, agilidade, credibilidade, muita informação de qualidade. O Robson Sari, então, secretário de saúde aqui do município de Ampere, destaca nesses 30 dias aí de administração em frente à Secretaria de Saúde aqui do município, já o planejamento e os desafios à frente da Secretaria de Saúde aqui do município. Bom dia, então, Robson. Bom dia, bom dia ao Jornal Tribuna, bom dia à população. Gostaria de colocar como a gente pegou o município, como que situação se encontrava, a nossa saúde, e qual é a nossa perspectiva aí para frente. Nós pegamos o município, eu digo assim para a minha equipe, pegamos a saúde e vivia um momento sabático aqui, um momento onde não havia um processo continuado. Então, nós chegamos à conclusão, com uma equipe técnica aqui, paramos, repensamos e estamos reorganizando a saúde. Então, temos um trabalho muito grande a ser feito. É um trabalho que envolve toda a equipe. Começamos nos PSFs, montando as equipes, colocando as pessoas que têm o potencial maior para desenvolver as atividades, fechando essas equipes com um grupo que, onde cada equipe, cada munícipe amperense, ele tem a sua equipe de referência. Nós estávamos trabalhando aqui só com o PSF Central, e o Hospital Santa Rita, onde estávamos atendendo toda a população. Ontem tivemos a abertura do PSF dos bairros, o PSF Santa Mônica, o São Francisco e o Nossa Senhora das Graças, onde começamos a dar o atendimento à nossa população. Já sentamos com a regional, vamos redividir o nosso município, para que a gente consiga fazer com que cada munícipe amperense tenha lá o seu médico de referência, a sua enfermeira de referência, o seu ACS de referência. Nós queremos trabalhar muito a parte da integralidade do paciente, a saúde lá na casa do paciente. Já estamos conversando com a nossa equipe isso, estamos trabalhando muito isso, as nossas ACS, as nossas ACEs, fazer o trabalho lá na casa do paciente. Porque eu costumo dizer para a equipe que nós não tínhamos aqui uma Secretaria de Saúde, e sim nós tínhamos a Secretaria da Doença. Nós só tratamos doentes. Nós temos que inverter esse processo, nós temos que tratar a nossa população lá na casa, prevenir, prevenção, para que acabam não caindo nos postos, nos PSFs. O Robson, como já bem colocou, equipes planejadas, nesses primeiros 30 dias, um planejamento dentro da Secretaria, que ao longo, com certeza, ao passar dos meses, a gente terá conhecimento, a população terá conhecimento também de todo esse trabalho. Como que já está, como que foi já essa contratação desses médicos, nas especialidades, como que foi feito esse planejamento para a contratação desses profissionais, que com certeza é um investimento que o município faz, que a Secretaria de Saúde faz. Então, com certeza, tomando todo o conhecimento de cada profissional para fazer essa contratação, para essa prestação de serviço aqui para o município. Com certeza. A contratação desses profissionais, eles foram de acordo com as nossas necessidades. Claro que, e com as realidades financeiras do município. Foram contratados profissionais clínicos gerais para fazer o trabalho da equipe de saúde da família, lá no PSF, sendo que nós temos em funcionamento quatro PSFs, PSF Central, com o PSF Central aqui. A partir agora de março, abre o novo PSF Colina lá em cima. Já foi inaugurado, mas ainda não está em funcionamento. Vem a funcionar a partir de março, PSF Colina, dando atendimento para aquela população que precisa. Também vai ter um médico da equipe da saúde da família. Então, esses profissionais dos PSFs são clínicos gerais. A gente optou por trabalhar com o encaminhamento. Nós temos aqui o NIS Central. O NIS, então, é onde nós temos as nossas especialidades. Então, quando o médico da estratégia de saúde da família precisa encaminhar o paciente para uma especialidade, ele encaminha aqui para o NIS. Aqui no NIS nós temos a ginecologista, a doutora Cláudia atendendo. Temos o doutor Júlio, ginecologista e obstetra. Temos a pediatra que atende também aqui um ganho para a nossa população e uma solicitação da nossa população de manter ela. Também temos um cardiologista. E nós estamos vendo a possibilidade também de fazer pacote com as especialidades para um atendimento no nosso hospital. Porque nós temos uma demanda muito grande das especialidades. Psiquiatra, ortopedista, reumatologista. Essas especialidades, então, estão sendo muito solicitadas. Hoje, no nosso agendamento, nós temos 917 pacientes. Foi feito um levantamento aguardando essas especialidades e aguardando cirurgias. Então, assim, a realidade do nosso município financeiro, hoje, ela não nos permite já começar esse trabalho. Mas nós estamos vendo algumas alternativas. Já estamos encaminhando, fizemos uma parceria boa com Curitiba. Estamos encaminhando esses pacientes em ônibus fechados para fazer cirurgia, para fazer as consultas. As nossas ressonâncias que estavam ali paradas estão indo todas para Curitiba. Então, assim, como a gente vive uma situação de estar de mão amarrada agora, financeiramente, estamos buscando alternativas para estar atendendo essa população nesse momento. E, com certeza, com a compreensão da população, com a ajuda que a população está nos dando, com certeza, daqui a pouco, ali, nós vamos ter como atender essa população aqui. Já falando do hospital, nós conseguimos já um grande ganho para a população, que é essa parceria com o Pinhal de São Bento. Estamos atendendo a população do Pinhal de São Bento aqui no nosso hospital. Um ganho para eles, um ganho para nós. Um recurso que vem para nós, nos ajuda a manter aí um profissional médico só com esse recurso. E, sendo que, muitas vezes, esses pacientes, eles já estavam caindo aqui no nosso hospital para o atendimento. Temos outros municípios que estão aqui ao redor de Ampere, próximos, que têm interesse em vir a ser atendido aqui no nosso município. Essa semana foi liberado aí, está sendo liberado um recurso. Já está o projeto em andamento para uma reforma no hospital, onde nós optamos por atender os pacientes, a geriatria da região. Então, nós vamos ser um ponto de referência aqui. E a nossa ideia é essa, cada vez maior, utilizar mais a nossa estrutura. Hoje, para ter uma ideia, dos leitos, de 30 leitos, nós ocupamos 3 leitos. Então, é muito pouco. Então, nós podemos usar mais a nossa estrutura. E esse é o nosso objetivo, trazer essas especialidades aqui para dentro, atender bem a nossa população, trazer mais municípios, atender esses municípios. Com certeza, isso é um ganho para toda a população, a perência e a região. Robson, vivemos um momento de crise, tanto municipal quanto a nível estadual, a nível federal, nível de Brasil. e a administração, que tem se empenhado muito em colocar as contas em dias, a saúde, principalmente, que é um investimento que hoje, com certeza, concedia mais ao orçamento do município. Como que está essa parceria com a administração, com o Legislativo Municipal? Como que tu vê essa relação hoje da Secretaria de Saúde? Qual que é, com certeza, o prefeito Zucca, aí, sempre disponível para a Secretaria de Saúde, para fazer os investimentos necessários que ela precisa? Com certeza, eu agradeço muito a oportunidade, digo assim, de estar trabalhando com a administração Zucca e Nego. A questão saúde sempre foi tratada por eles como prioridade perante todos os outros setores do município. Os investimentos que podem ser realizados, as urgências e emergências, tudo que pode ser feito nesse momento, o município está fazendo, a administração está fazendo para que a Secretaria de Saúde continue desempenhando o seu papel. Esse atendimento a essas pessoas que necessitam. Principalmente, os casos de urgência e emergência. Nós vivemos um momento difícil, nós vivemos um momento onde o município se encontra, foi pego sem crédito perante as empresas, tanto que os nossos pedidos retornam, as empresas não querem entregar. Temos uma dificuldade na compra de material, uma dificuldade na compra de medicamentos, uma dificuldade na compra de exames, mas a administração vem se empenhando muito nisso. Vem nos ajudando, vem sentando, a gente sentando junto com essas empresas, renegociando essas dívidas, a RSS, que nos ajuda muito. Estamos sentando junto com eles, parcelando essa dívida para que o nosso atendimento aqui, as nossas especialidades não fiquem comprometidas. Então, com certeza, a administração está junto com a Secretaria de Saúde. E é só assim que a gente vai conseguir fazer saúde. Os nossos transportes aí, os nossos carros estão rodando a todo vapor, é todo dia Curitiba, Cascavel, Pato Branco, as cirurgias em Beltrão, Pato Branco. Então, assim, não para. O movimento dos nossos carros aí, se for aqui no pátio, você vai ver que não tem veículo. Então, a todo vapor. Então, assim, a Secretaria está sacrificando alguns outros setores nesse momento para dar suporte para a saúde. Agradeço, então, ao prefeito Zucca, ao prefeito Nego, por esse apoio que vem dando para nós, dando esse apoio para nós. Robson, queremos agradecer a esse momento, a disponibilidade do seu tempo e mais algum complemento que não foi perguntado, se quiser estar colocando, e suas considerações aí. O que nós gostaríamos de pedir, assim, à população é a compreensão nesse momento. Esse momento difícil, esse momento onde não conseguimos atender, às vezes, a toda a população. Mas, assim, o acolhimento da população, ele está sendo feito. O paciente, quando ele chega aqui dentro, ele é acolhido por todos. O paciente, ele não é mais de uma pessoa só, ele é de todos quando ele chega aqui dentro. Então, a gente nota essa satisfação da pessoa, mesmo que a gente, às vezes, não consiga atender a toda a demanda que precisava ser atendida. Mas, a gente nota essa satisfação, as pessoas vêm nos agradecer por ter esse atendimento, esse atendimento diferenciado, essa atenção. Então, assim, e nos colocamos também aqui à disposição, a secretaria, eu, a minha pessoa, à disposição da população. Estamos aí direto para tentar sentar, ver, discutir e fazer essa parceria com a população e tentar resolver esses problemas. TV Tribuna Regional, divulgando as notícias e promovendo mais de 40 municípios do oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná.